Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, a imprensa, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Os problemas não são poucos, são muitos, muitos. E quando eu coloco que eu acho interessante que tenha primeiro uma sequência natural e eu não tenho problema nenhum de apurar, eu digo o seguinte, porque tem muita sequência natural para ser apurado. Já na sessão passada, o nobre colega vereador Meira, no uso da tribuna, deixou claro a questão da não resposta das solicitações quanto à precificação da coleta de lixo. E o próprio nobre vereador encaminhou para mim, durante o final de semana, uma notícia, eu acho que cabe a ele colocar, que ele levantou, dizendo que a empresa que faz a coleta aqui em Bauru, a fará em outra cidade, de forma bem mais acessível. E uma empresa da nossa cidade, parece que não foi consultada, a colocaria de uma forma muito mais acessível, com uma diferença, se eu não me engano, de aproximadamente R$ 50,00 a tonelagem. Então, muitas coisas nós temos que esclarecer. E acho que está na hora do prefeito começar a esclarecer também. Acho muito importante que o senhor prefeito comece a esclarecer. Porque não dá. Para uma hora, sai o dinheiro de um lado, entra do outro, não tem mais condições. Então, a gente tem que ficar atento e talvez começar a casa, fazer o seu papel, como sempre o fez, através das suas comissões e tudo mais. E não é só aí. Não é só aí. E a coisa vem, hein? Vixe, ó. Xiii. Faz tempo que as coisas estão pegando. E estão pegando feio na questão das vagas. Já desde o governo Rodrigo Agostinho, nós temos um problema de vaga. Foi feita uma ação pelo Ministério Público que tinha que se custear em instituições privadas as faltas de vagas. E, olha, já se passaram aí mais de um mandato e nós estamos na mesma. Agora, com a cobrança do judiciário das multas que ficaram em atraso. Então, quando a gente fala, a gente diz o seguinte, a cidade tem que andar. Nós temos, sim, que esclarecer. Tem que esclarecer o lixo, tem que esclarecer a falta de leito. A falta de leito não envolve só o município, muito pelo contrário. A questão dos leitos, elas são da esfera estadual. Enquanto a saúde for hierarquizada, ou seja, tiver compartimentos de responsabilidade, os leitos são, sim, de responsabilidade do Estado. Disse aqui, a semana passada, que uma das possíveis atitudes para minimizar isso é a ativação do hospital de clínicas, que a gente só escuta dizer que vai ser ativado. Será ativado. Fica difícil. Fica difícil. Não só isso, nós andamos pela nossa cidade e nós, aqui, aprovamos a contribuição da iluminação pública. Ainda bem que com um breque, a hora que atingir um determinado valor em caixa, para de recolher. E nós temos que olhar, porque acho que o valor está lá, não foi colocado um braço, não foi colocado nada. Então, vejam quantas são as situações. E nós não nos furtamos a fiscalizar. A gente fica esperando, vai olhando o passo e vem na hora de fazer a colocação. Mas acho que o poder executivo poderia, sim, se antecipar a essa série de situações. A essa série de situações. Não é de hoje que se cobra do poder municipal e que se foi oferecida ao executivo municipal várias possibilidades do tratamento do lixo. Mas nós continuamos pegando o lixo. Sem a separação devida. Nós continuamos enterrando o lixo que poderia ser dinheiro para a cidade de Bauru. Que poderia ser dinheiro para a cidade de Bauru. E quantas e quantas vezes não foram oferecidas possibilidades aqui. Tecnologia alemã, tecnologia japonesa, mas nada se faz. Então, eu acho o seguinte. Antes, antes que a Câmara, um dia sim, um dia não, compõe as comissões para esclarecimentos, nós gostaríamos muito de ver uma antecipação do poder executivo cumprindo o seu papel. Caso não haja a antecipação do poder executivo, nós não temos problema nenhum de fazer o nosso papel. Mas existem alguns passos. A criança nasce, ela tem um processo de formação na barreira mãe. Nasce, depois segura a cabeça, depois senta, engatinha, caminha e tudo mais. Mas aqui nessa casa, eu também acho que nós temos alguns passos. Nós podemos prover todos os esclarecimentos pelas comissões de fiscalização, pelas comissões especiais de inquérito, para depois chegarmos a um passo muito importante, que é a instalação de uma processante. Então, eu subo hoje aqui para dizer e para pedir para o Executivo, por favor, olhe todas as suas secretarias. Não estou falando mal de secretaria A, B, C ou D. Chame os seus secretários, chame os seus diretores diretos, chacoalhe um pouquinho o tapete e tome as atitudes que tem que tomar, antes que tenhamos que tomar uma atitude muito dolorosa para a cidade, que é montar uma processante. Agora, faltar com o esclarecimento, não. Não faltarei com o esclarecimento, em hipótese alguma. Mas tenho convicção de que ele tem etapas. Muito obrigada, senhor presidente.